Qual a primeira atitude do senhor caso vença a eleição interna no PSDB? Implantar o novo estatuto, implantar o novo código de ética, implantar o sistema de compliance que nós estamos estudando como implantar dentro do partido e fazer e divulgar o nosso programa para o nosso partido. O senhor fala em autocrítica. Qual a principal autocrítica que o PSDB deve fazer? Olha, o sistema político brasileiro se deteriorou de tal maneira nos últimos anos que virou um show de fisiologismo que nós estamos vendo hoje. Nós nos acomodamos a isso. Eu sempre repito as palavras do Covas quando saiu de uma costela do PMDB por não concordar com a política do PMDB coercista naquela época em que ele dizia longe das benesses do poder, mas perto das ruas. O sistema político hoje está muito a pegar duas benesses do poder e nós nos acomodamos a esse sistema e viramos um partido, não aquele partido diferente que teria uma atitude diferente que nós queríamos ser na nossa origem. Foi isso que levou vocês a apoiarem o governo Temer? Não, o governo Temer foi o pragmatismo pelo país, apoiar as reformas. Nossa ideia original era apoiar as reformas, apoiar tudo aquilo que fosse necessário como nós continuamos apoiando. Agora, não nos envolvermos no núcleo de um sistema inteiramente fisiológico. Então o senhor votará, por exemplo, a reforma da Previdência se ela chegar? Com toda certeza, com toda certeza. Não só votarei, como apoiarei e farei o possível para que ela seja aprovada. Como nós acabamos de fazer com a trabalhista. Vencendo a convenção, o senhor pedirá formalmente, o partido cobrará a saída dos ministros formalmente? Não, vai com certeza fazer parte da nossa convenção, a saída ou não do governo, não integrar o governo, repito, apoiando as reformas. Então isso é automático. Eu acho que os próprios ministros tomarão essa iniciativa, porque todos fazem parte do partido. Agora, o partido vai cobrar isso? Eu acho que não vai precisar cobrar, porque eles tomarão essa iniciativa. Enquanto eles estão no partido e o partido tomar uma decisão, eles acompanham o partido.